MÚSICA MÚSICA Eu tenho uma passagem muito f*** com o Castor de Andrade, porque eu fui emprestado em 86 pro Bangu. Tanto é que o dinheiro do meu empréstimo, o Guarani contratou o Marco Antônio Boiadeiro, do Botafogo de Ribeirão Preto. Eu fui emprestado por três vezes. Nessa época, eu não tinha Lei Pelé, a gente ganhava 15%. E quando eu cheguei lá em Bangu, no estádio, Moça Bonita, que tinha o escritório dele, tanto é que o Sr. Carlos Baracanã também era um dos patronos do Bangu. Cara, eu estava com muito medo, assim, porque eu tinha medo de conversar com ele. E na época eu recebi, eu acho que foram 150 mil, não sei, não era reais. Não sei qual que era o dinheiro que era. Um dinheiro. Estão preparando a grana pra eles gastarem. Cara, era muito dinheiro. Eu nunca, sabe, tipo assim, você vê esses filmes, o cara pegando aquele dinheiro, te dando uma mala. Ele me deu uma mala de dinheiro. Eu falei, porra, doutor Castor, mas eu... Eu não falei porra, né? Eu falei, doutor Castor, porque a gente só podia chamá-lo de doutor Castor. E aí eu falei, doutor, mas como é que eu vou levar esse dinheiro pro hotel, depois eu vou levar ele pra Campinas, eu vou ser assaltado. Ele falou, Neto, ninguém vai mexer com você aqui. Aqui quem manda no Rio de Janeiro sou eu. Falei, meu Deus do céu. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu comprei o Scorch R3 turbinado, monstro sagrado. Pô, turbinadasse, eu vinha na duta 200 por hora. Aqui eu paguei, acho que metade do... metade do dinheiro. E aí ele me colocou no hotel intercontinental. Pra dar sequência na história, aí eu convidei a minha família toda pra vir. Foram 11 pessoas da minha família. E eu tenho a fama de não ter dado certo ir no Bangu, porque eu fazia muita zona, porque eu fazia muita... que eu saía muito. Que por sinal lá tinha a boate Papillon, discoteca Papillon, que era no hotel intercontinental. E eu ia sempre lá mesmo. Mas o que me deu foi que eu saía pra treinar e as 11 pessoas foram 4 suítes, que ele pagou tudo. Só que naquela época, não é como hoje, mas se colocava em cima do frigobar todos os whisky pequenininhos. O que que os... dez dias, dez dias, a minha família o que que ela fazia? Ela pegava de manhã, os caras vinham à noite e ela já rapava tudo aqueles whisky que ficavam em cima. Então você coloca dez dias de todos aqueles whisky, vodka, de tudo aquilo lá. Os caras falaram que eu fazia festa toda vez, mas não era meu. Aí só fiquei sabendo isso depois de um ano. Quando eu cheguei na casa da minha família, não vou falar de quem que é da minha família, senão depois eles falam que é mentira. Eu só vi whisky pequenininho na casa, todo mundo... Falei, pô, mas da onde essa... esses whisky que vocês pegaram? Ah, a gente pegou lá no hotel. Os caras, ó, que cana, velho. Quer dizer, eles me... porque eu tenho fama de cachaceiro no Rio de Janeiro. Eu fiquei com tanta vergonha de ficar morando no hotel, porque ficavam todos os caras do automobilismo, todos os artistas ficavam lá. E eu tinha vergonha, eu fui morar na Toca do Castor. E lá foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na minha vida. Foi um dos lugares mais incríveis que eu morei, foi em Bangu. Foi incrível a minha passagem lá com o Paulo Sérgio Carpegiano e com o Mauro Galvão. Mas eu tenho a fama pros cariocas, pra imprensa carioca da década de 90, de 86 e 90, que eu era um bêbado, mas não fui eu. Infelizmente, não fui eu. Queria eu ter tomado todos aqueles whisky com água de coco, sem nada, né? Mas não fui eu. Mas eu fiquei muito feliz de ter conhecido o Dr. Castor. Fiquei mesmo. O patrão não faz outra coisa do que botar o tutu lá. A CIDADE NO BRASIL OUTRO